Nosso espaço surgiu a partir de uma reflexão sobre o tema da Casa Cor esse ano, que é de presente ou agora. Ele quer dizer que hoje nós somos, no presente, um reflexo de todas as experiências que nós vivemos até então. E no futuro nós vamos ser um reflexo dessas experiências, mais as que nós estamos vivendo agora. Eu tirei essa peça do lixo, levei para o marceneiro, mudamos o formato, restauramos ela, utilizamos o assento de veludo e a base com a mesma forma que a gente está utilizando na parede, que é o material que acabou trazendo essa sofisticação que a gente gostaria. A partir do momento que a gente desenvolveu o projeto, nós começamos a pesquisar os materiais e a gente chegou nessa fórmica bronze. E foi muito legal, porque a fórmica conseguiu acompanhar esse movimento do pilar, que era uma coisa bem difícil. A gente criou um contraste, que eu acho que é o mesmo contraste que a gente tem na poltrona, realmente dessa super sofisticação que a fórmica traz, com o rústico e com a própria história do edifício que está na parte de cima do pilar. Também fizemos um armário no fundo, que a gente revestiu ele todo, também na mesma fórmica bronze. Quando você entra, você não percebe que é um armário. E isso foi uma coisa que a versatilidade da fórmica ajudou muita gente. A gente já tinha utilizado essa fórmica na parede e a gente conseguiu aplicar ela também na marcenaria e na base da poltrona. A gente ajudou a gente a amarrar uma unidade única para o espaço. No teto, a gente utilizou a fórmica Carvalho Real. Ela pode ser aplicada direto no drywall. Permitiu atingir o conceito que eu queria. Fico muito feliz de conseguir trabalhar com marcas e empresas que eu confio, que eu utilizo também no escritório. Acho que foi um produto muito versátil e que foi muito importante realmente dentro de todo esse processo.